Eu tô falando sério, garota. Olha só, todas as quentinhas que eu fiz simplesmente sumiram. Sério? Sim, meu amor. Fazer uma live, peraí. Contou uma coisa muito triste, põe uma música aí triste. Não, você não vai botar música nenhuma, Jéssica. Você não tá entendendo. Eu vou fazer as quentinhas todas outra vez. Vai demorar, mas eu vou entregar. Você é foda. Sério? Agora sim, pra eu poder fazer isso, você vai ter que me ajudar incondicionalmente a preparar tudo. Você é foda. Sério. Pô, Jéssica, eu preciso de ajuda. Pelo menos, sei lá, dá uma de zelador, né? Amor! Eu não sou zelador, eu sou concierge. Vale de graça. Mão na massa! Não sou zelador, né?